Cara, vocês gostam, né, cara? Vocês gostam da Paul Burd, né? Vocês gostam, eu falei, bota na live e pronto, um monte de gente. Cara, eu quero ver qual é a merda que o biólogo Henrique vai falar. Eu sabia, eu sabia que a galera ia querer isso. Vocês gostam de treta, vocês gostam de zoeira. Eu sei disso. Qual a tua opinião Henrique sobre isso? Cara... Deixa eu rir um pouco aqui. Primeiro que eu tô rindo muito da cara desse maluco aí que não veio hoje. Porque deve ter sido uma coisa muito constrangedora, né? Porque sabe como é que funciona essa parada aí, né? Esses caras odeiam mulher, mas vivem na casa da mãe. Mãe, eu vou participar de uma live hoje. Não, não vai não. Ah, que droga. Ah, que delícia. Ah, adoro essas joelhas, cara. Mas, vamos lá. Tirando. Eu não podia deixar de dar uma zoada. Isso aí faz parte. Eu sou o balbúrdia, cara. Eu sou o rei da balbúrdia. Mas, vamos falar sério aqui. Eu não... Eu não tenho o que falar... Quem sou eu pra falar de feminismo? Quem sou eu pra falar de feminismo? Eu não tenho o que falar de feminismo. Eu tenho que calar e ouvir. Mas eu posso dizer uma coisa. Feminismo... Feminismo... Não é o machismo ao contrário. Feminismo é a luta pela igualdade. Feminismo é a luta pela igualdade. Feminismo é a luta pela igualdade. É simples assim. Não vai comparar um meme de internet de uma... Sei lá... Fem-head falando alguma besteira com o feminismo. Feminismo é feminismo, cara. Feminismo é a luta pela igualdade. É a luta pelos direitos. Se viver em paz. Tanto para homens quanto para mulheres. É uma luta que envolve a preservação até dos homens. Feito pelas mulheres. Então, assim... Feminismo é outra coisa, cara. Feminismo é a igualdade. Isso tem que ficar bem claro aqui. Agora... Vamos falar... O que é MGTOW, cara? É... Bom... Eu sou biólogo e posso falar com bastante propriedade. A gente tem que entender que... Pela questão natural da coisa, dos organismos, o que importa é sexo, meu irmão. O sexo é o que importa. É reprodução. Todos nós estamos programados para fazer sexo. Aliás, se tu me perguntar qual é o sentido da vida, eu vou te falar sexo, pô. Sexo. Trauletada, meu irmão. É molhar o biscoito. Esse é o sentido da vida. Senão, não vale a pena. Vai valer a vida. E tem coisa melhor, né? Tem coisa melhor? Não tem, rapaz. Mas vamos levar para o lado biológico da coisa. Nós... É... Isso aqui é interessante. Nós somos apenas robôs replicadores. Fala no gênero egoísta, só lê. Nós somos robôs replicadores. O que importa é o gameto. E é assim que os gametas funcionam. Nós apenas replicamos esses gametas. Por um decorrer da natureza, por seleção natural, nós, humanos, conseguimos atingir uma idade um pouco maior do que a dos outros mamíferos. Aliás, muito maior do que a dos outros mamíferos. A vida, ela é na batida do coração, tá? Só para a galera ter uma ideia, se você pegar uma ave em termos de proporção, as aves... Um papagaio vive mais do que a idade humana em termos de tamanho. A medida... O rato e o... E o elefante tem o mesmo batimento cardíaco de vida. Os ratos batem o coração muito rapidamente e o elefante desacelerado. O elefante vive 60 anos e o rato vive 2 anos. Então, assim, nós temos um pré-programa de desativação. Nós morremos. Nós somos apenas robôs replicadores. Queira a gente ou não, nós somos robôs replicadores. E o objetivo é transpassar gameta ou pelo menos formos programados para passar gameta. Mesmo que de forma inversa. Mesmo que de que, olha, você não gosta daquilo, gosta daquilo ou outro. Mas o objetivo é a reprodução. Dessa maneira, sim, vai reproduzir exaixadamente. Só que... E vai se reproduzir pra caramba. O objetivo de todo organismo é se reproduzir. Mesmo que não consiga. Mesmo que tenha outro tipo de modelo. Por exemplo, a rainha reproduz. Enfim, isso tudo está no código genético. Dessa maneira, a gente tem que começar a entender que a opção de ser sozinho é uma opção antissocial. A gente chegou a um ponto, nós chegamos a um ponto dentro do decorrer do objetivo de uma mente, que dissemos assim, olha, a gente não precisa mais nem reproduzir em si, o ato final em si. Porque a gente ganhou a inteligência. Mas a gente gosta de tentar fazer. Mas a gente pode viver bem. Vamos viver bem aqui, vamos ver em harmonia. Viver em harmonia significa viver em sociedade. Viver no social. Viver no social, viver em harmonia. Então, isso faz parte, isso tudo faz parte. Só que a gente tem uma sociedade, eu estava vendo uma advogada falando outro dia, que até para os nossos sentimentos atuais, a gente vive em uma sociedade onde tudo é o trabalho, o trabalho, você vale o quanto você ganha, você vale o número, e não é o social, e não é o ser humano, que todas as nossas simbologias são emprestadas de culturas passadas. Você tem lá o coraçãozinho representando o amor, não, a gente vai ter que pegar lá Afrodite, Perseu, vai ter que pegar a história de Perséfone, a gente vai inventar alguma outra coisa para poder simbolizar o amor, porque a gente não consegue simbolizar com aquilo que é atual. Você vai simbolizar a justiça, você vai pegar lá Deus adorou a justiça com a fenda, você vai simbolizar a sabedoria, tu pega Atenas, você vai emprestar-se de culturas passadas, porque a nossa cultura vigente não consegue não consegue ter esse simbolo, porque a gente não valoriza o ser humano em si. de modo que a gente tem uma sociedade que está causando patologias. Não é bonitinho ficar sozinho, eu não sei essa valorização, vocês já viram no Facebook sempre aquela sua amiga, solteirão, um amigo solteirão, que é sempre a mesma coisa? Feliz em ser sozinho. Feliz em ser sozinho. Feliz em ser sozinho. Feliz em ser sozinho. Você não está feliz em ser sozinho do que você está falando? Porque eu aprendi em Game of Thrones, quem é rei não precisa dizer que é rei. Se você tem que dizer que você é rei, você não é rei de verdade. Então, como é que você é feliz sozinho se você está tendo que ir lá no Facebook expor? É aquela história do Renato Russo, eu não preciso, eu passei o tempo inteiro tentando provar para todo mundo que eu não preciso provar nada para ninguém. então, isso tudo é furado, isso ninguém é feliz sozinho. A gente é social. Agora, o triste, o que a gente tem que pensar é que não adianta ficar procurando a sua outra banda da laranja se você quer o limão podre, porra. Tu quer o limão podre. E aí, tu está procurando outra banda da laranja, mas tu quer o limão podre, porra. Então, as pessoas têm que começar a se consertar. E aí, vem aquela galera, não, que a gente tem que respeitar que o assexuado... Olha só, vamos lá. Em quem é assexuado? A gente tem que começar a entender que existe uma patologia, seja ela fisiológica, ou uma patologia fisiológica, o cara foi castrado, sei lá o quê, ou ela é uma patologia social. O que é essa patologia social? É algo que nós estamos fazendo de errado com a sociedade. ao ponto de jovem não querendo se conhecer, não querendo transar. Jovem não querendo... Meu irmão, tu quer a coisa mais inconcebível do universo jovem não querer transar. Isso não tem o menor capimento. Jovem quer transar inteiro. Jovem igual coelho, olha igual coelho mesmo. Meu irmão, isso aí é uma... É uma anacapita livre, a valorização do indivíduo com a desvalorização do indivíduo. Porra, é o seu... Caraca, isso a gente tem que tomar conta. Porque não é possível. Meu irmão, os caras têm Tinder hoje. Tem Tinder. Tem Tinder. Se tivesse Tinder na minha época, eu estava com ad. Os caras têm Tinder. Qualquer jovem da nossa época, a única coisa que a gente queria fazer... O que o jovem quer fazer? O que o adulto faz? O adulto acorda cedo e vai pagar conta, vai trabalhar. Jovem vai transar. Jovem transa. Transa. Não tem como você admitir que garotos novos não queiram transar. Isso é um absurdo. Isso aí não é normal, porra. Isso é uma patologia social que precisa de um psicólogo. Precisa de um tratamento. A gente precisa de ver... A gente precisa de ver o que está acontecendo de errado com esse tipo de coisa. Ninguém nasceu para ser sozinho. E aí, não só isso, se imputa a mulher como se ela fosse a culpada da parada... Olha, ninguém... Irmão, a parada é a seguinte. Nós somos seres humanos, ninguém presta. Ninguém presta essa merda. Homem e mulher, ninguém presta. Então, não tem que ser essa parada. Mas agora, vamos parar para analisar o que as mulheres têm que aguentar. Você já viu o que as mulheres aguentam e o que os homens aguentam? O máximo que o cara vai fazer de resultado é ser corno e escutar música sertaneja. E as mulheres? Bom, mulher, mulher virou comida de cachorro, foi esquartejada e virou comida de cachorro e o cara hoje é idolatrado. Olha o que que... Olha que coisa vexatória. Isso é algo... Ele continua como ídolo, a galera vai lá e abraça ele, tira foto. Você tem noção do que é isso? Quantas mulheres morrem pela ação masculina? E a gente achar que isso aí... Não... Ah, meu irmão, fala sério. Fala sério. É o mínimo... É o mínimo de... Assim, tentar compreender. Sabe? É tentar compreender a coisa e não compreende a coisa. Não quer compreender que é... Agora... Pô, meu irmão, sei lá... Sai do armário e seja feliz. Sai do armário e seja feliz. Simples assim. Simples assim. É igual o cara reclamando comigo lá. Ah, não, porque o cara faz o filho na mulher e aí ele se desbrigado e ele tem que sair de casa. É óbvio. Óbvio que você tem que sair de casa. Quem é que está cuidando do filho? Você? Porque é muito fácil. É muito fácil você ser um pai separado. Quero ver ser mãe separada. Porque pegar a criança de 15 em 15 dias para levar para o shopping e dar sorvete enquanto que a mãe tem que ir lá dar alimento todo dia. A mãe tem que dar banho todo dia. A mãe tem que petear o cabelo todo dia. A mãe tem que levar na escola todo dia. A maior parte da renda vai vir da mãe. Só que pagou a merraquinha de 30% do salário. Você vai dizer porra nenhuma. E quem está educando a mãe? E aí depois a filha ou o filho ainda fica Ah, eu gosto de ficar com o meu pai. Claro, só pega de 15 em 15 dias. Ainda quando pega, bota na casa da sogra? Da mãe dele? Para a mãe dele olhar? Então, meu irmão, peraí, cara. Peraí. Não compreender o que as mulheres passam? É um absurdo. É um absurdo. Jason Lacerda, se o meu argumento não te convenceu, talvez ou você seja a laranja porra, você seja o irmão podre. Ou talvez, você tenha que ser feliz de outra maneira, sair do armário, sei lá. Todo mundo nasceu para ser feliz. Não pode ficar se reprimindo. Não pode ficar se reprimindo. Então, biólogo, tem pessoas assexuais. Volta a repetir. Pessoas assexuais são ou uma patologia clínica, ou uma patologia, você volta a repetir. Não existe pessoa assexual. Ou é uma patologia clínica, que tem tratamento médico, etc. Tem que ter uma companhia, mas a gente tem que respeitar tudo isso. Ninguém está nos prezando que isso acontece. Ou é uma patologia social. E sendo uma patologia social, não sendo clínica, nós, a nossa sociedade, tem que dar um jeito nisso. Tem que dar um jeito. Eu estava vendo lá, outro dia, jovens japoneses, que não se relacionam. Uma porcentagem de 14% dos jovens que nunca tiveram um relacionamento. Nunca tiveram o primeiro beijo, nunca tiveram o primeiro amor. Nunca. E a gente vinha dizer que isso é normal, porque a gente tem que... Não, porque essa parada do assexuado, e eu acho que isso foi até um erro, é um acerto e um erro. O pessoal do LGBT que abraçou essa causa, né? Mas esqueceu que, na verdade, esse pessoal precisa de tratamento. E não só de abraço. É preciso encaminhá-los para um tratamento. Seja clínico ou encaminhá-los para um tratamento psicológico. Porque não vem me dizer que existe naturalidade em adolescentes que se tornaram adultos que nunca beijaram na boca. Ah, porra, peraí, velho. Peraí. Não é assim. Não é assim. Então não vem com esse papo. Agora, um movimento. E é engraçado isso. Você reparou como todo terraplanismo tem essa união? É um olavismo gourmet. É um ancapismo. É um... antivacina. Você reparou que eles têm uma interseção? Eles são muito parecidos. Tem algo em comum ali? Todos negam alguma coisa. Tu pega os terraplanistas, o cara é migtal, incel, antivacina. Todo terraplanista tem antivacina. Tu pega o ancap... Tá. Você não vai ter. Pode não ter ancap antivacina, pode não ter ancap terraplanista, mas tem ancap que está lá no incel. O cara que está ali... Deixa eu ver esse símbolozinho aí. Evidência. Porra, como é que não tem erro, não gosta de sexo? Aonde você... Embasado em que na natureza humana você fala isso? Embasado em que? Não, na boa. Estou vendo aqui, você gosta de evidência ali. Qual é a evidência que você me dá que isso acontece? Qual é a evidência? Nós somos robôs. Nós... Está lá no Dawkins, cara. Lê Dawkins. Nós somos robôs replicadores. Nós somos robôs. A gente precisa aprender evolução. Preciso aprender evolução. Agora, assim, isso não é uma coisa para a gente ficar enaltecendo, cara. Não é para ficar enaltecendo, para estar preocupado. Ao invés de ficar enaltecendo a ideia de no sexo, preocupe-se com o que está acontecendo com a sociedade. Preocupe-se. E outra coisa, vou dar o meu... Minha dica aqui para a galera me que tal, que para mim são duas vertentes. Ou o cara precisa sair do armário, ou ele precisa realmente conhecer uma outra pessoa. Para de ser uma laranja podre. E eu vou te falar da minha vida, pessoal. Todo mundo sabe que eu tenho uma relação muito apaixonada com a minha esposa. E o casamento é sexo, bicho. Na boa, o casamento é sexo. Case com aquela pessoa que você transa igual um coelho. Em que qualquer lugar, é lugar. É com essa pessoa. Porque o tempo vai passando e você quer continuar namorando. Você vai ter que ficar junto por muito tempo. Essa é a pessoa. Case com aquela pessoa que você vê honestidade, que você vê integridade, que você vê só um... Enfim... Tem muita... Tem muita... uma parada aí nessa parada. Explicar pra ele aqui, meu filho. Para bem. A mulher, pra gozar, pra sentir, depende muito das tuas habilidades na hora do ato sexual. Eu acho que... Eu acho que... Tem que saber onde tocar na mulher, Tem que saber fazer preliminares. Tem que saber respeitar a mulher. Tem que saber conversar com a mulher. Eu acho que todo homem hétero sexual, todo homem hétero sexual, na boa, todo homem hétero, tinha que pegar, tinha que pagar uma cerveja pra amiga lésbica. Pega aquela tua amiga lésbica com sapatão, aquela bem clássica mesmo. Senta pra tomar uma cerveja com ela. E aí você conversa com ela que ela vai te explicar exatamente o que você tem que fazer. E ela faz, ela sabe melhor que tu, na boa. vai lá, pergunta como é que você usa a língua, aonde que você coloca, quais são as posições, aonde que vai o dedo. Na boa, sem preconceito, vai lá, escolhe a pessoa que parece com o Leonardo, que é igualzinho aquele... Aquela do bairro, que parece com o Leonardo, que era Leandro Leonardo. Senta, toma uma cerveja, conversa de igual pra igual, de homem pra homem, seja como for, como ela gostar de ser tratada, ou ele, e pede a explicação de como funciona. Depois que tu aprender a dica do índio, a explicação de como funciona, eu duvido que a sua mulher vai, vai, vai reclamar de você. vai, por isso, por isso, compre o livro Camazuta, vai lá, um bocado de poluição que a pessoa tem lá. Meu, o sexo depende da cumplicidade entre os dois, depende da honestidade dos dois, depende das tuas habilidades. A mulher, pra gozar, ela vai demorar mais, ela vai demorar mais, porque é dentro, é clitóris. Você tem que ter o conhecimento adequado pra fazer a tua parceira se sentir feliz. O homem, ele goza mais rápido, porque é fora, rapaz, isso aqui, é muito mais fácil. A mulher, não. Então, tu tem que ter a consciência e o preparo e o conhecimento pra fazer o papel digno de um homem na cama. Perguntar da mulher, saber o que ela é, saber qual a melhor forma que ela faz, que ela tem, a melhor maneira, a melhor posição, outra era, pra ela se sentir um prazer melhor. O amor a dessa tem que ser autêntico, tem que ser aberto, tem que ter liberdade pra conversar com a tua parceira. Casamento é isso, namoro é isso. Agora, porque a mulher demora muito pra gozar, eu gosto rápido, a mulher já não presta. Isso aqui, meu amigo, é simplesmente fraqueza sua, é falta de conhecimento seu, é incompetência sua na hora de deitar, com a mulher e não ter a competência pra fazer ela gozar. É o problema do homem também, entenda isso. Não, é assim, o homem acha que a mulher gosta de pinto. Ela gosta, claro que gosta. Mas, se fosse assim, não tinha lésbica, meu irmão, vai por mim. Tem outras maneiras, bem mais, que elas preferem, vai por mim. Tá faltando o cara aprender como é que é. Agora, o cara tem nojinho? Tem nojinho. Ah, meu irmão, você tem nojinho? Porque, vou dar o conselho do Woody Allen, tá? O Woody Allen perguntou pra ele se sexo não era uma coisa suja. Você achava que sexo era uma coisa suja. E ele respondeu, se for feita do jeito certo, é. Quando eu come manga, tu se lambuza? Pois é, é a mesma coisa. Chupa manga pra você aprender como é que você tem que chupar manga. Você não vai chupar manga de garfo e faca, tem que se lambuzar. Então, se você tem nojinho disso, tem nojinho, aí eu já acho que tu tem que, aí é outra solução. É o outro lado. Vai ser feliz de outra maneira. Sai do armário, pô. É simples assim. Eu acho que é isso, ó, ó, eu conheço amigas que são assexuais. Não, então, Kahn, existe, existe tratamento. porque, olha só, Kahn, deixa eu explicar uma parada. Interessante aí, vamos dar interessante. Você sabia que 17% das mulheres são frígidas? 17%, é um número muito alto. 17% que não conseguem enxergar o orgasmo e precisam de tratamento médico. Precisam de, é, de entrar com medicamento e etc. Na boa, isso não tem que ser, porque, ó, muitas coisas acontecem com as mulheres. Por exemplo, eu estava vendo outro dia que eu estudo muito o assunto do autismo. É, o autismo em homem, ele é muito mais facilmente identificado do que o autismo em mulher. Muito mais facilmente. Então, é, por que ele é mais fácil de identificar? Porque o homem, geralmente, o cara bota lá para trabalhar na empresa, está dando, está dando ruim com o outro lá, ele não fala com o outro, vai ter aquela discussão social, vai ver que o cara tem algum problema mais fácil de identificar. E a mulher? Qual o problema da mulher autista? Bom, o problema, as mulheres são tratadas para ficarem recatadas? As mulheres são tratadas para ficar dentro daquele padrão social? Então, uma mulher que é autista, às vezes, ela se adequa ali. Tipo, eu sou quietinha, eu sou, ela tem uma patologia ali, não é uma patologia, não vou falar assim, mas ela tem algum problema que precisa ser tratado e ela acaba entrando no meio com todo mundo. A fredidez é um outro problema também que a gente não identifica. A mulher não conversa sobre o sexo, normalmente. Não é dado o direito da mulher conversar sobre o sexo como o homem faz. E ela não sabe, ela não sabe que tem problema, ela simplesmente está com o cara, ela deita, abre a perna, o cara faz o serviço e acabou. E o cara vai embora e ela nunca, muitas vezes, nem o oral, a gente sabe disso. Vocês que são mulheres sabem muito bem do que eu estou falando. Vocês já tiveram homens que, aliás, grande parte deles não sabia fazer sexo oral. Vocês sabem disso. Então, assim, existe apoio psicológico, existe apoio de prescrição média, de ordem médica. A gente não tem que aceitar isso como uma coisa normal. Porque parece que, assim, a gente acha que é bonito. Ah, você é assexuada, que bonito. Você é assexuada, que bonito. Peraí, tem algo aí nas suas pernas aí, cara? Não custa dar uma passadinha no médico, no psicólogo? Depois que você passar no médico e várias avaliações, e o médico realmente falar, você é assexuada, aí beleza. Aí eu concordo. Mas enquanto eu não tiver uma avaliação médica, eu acho muito errado a gente ficar enaltecendo esse tipo de situação. Porque o que a gente tá fazendo é enaltecer. A gente tá achando bonito a pessoa ir lá no Facebook e botar que é feliz sozinha. Deixa eu falar aqui um pouco sobre a Cão de Vaz aqui. Eu tava falando que a maioria dos homens é só meter e acabou, vai e volta. que tem de homem aí que na hora do pega-paca-pau com a mulher, sai meter, passa um minutinho, gozou, tira, se manda, vai embora. Tipo de homem que não tá preocupado em dar prazer pra mulher. Um tipo de homem desse não presta. Tem homens que tem ejaculação precoce, que é tipo um galo, né? Tipo um galo. Meteu, passou o segundinho, pulou, já era. Esse tipo de coisa é uma doença, tem tratamento pra isso. Você não pode é tá namorando, é ter um casal, é tá a parte melhor da vida, que é o namoro. O jovem não tem coisa melhor na vida da gente do que ser jovem. A idade de adolescente. Não tem coisa melhor no mundo, minha gente. Vocês só vão dar valor a isso depois de velho. Presta atenção. É o tempo do namoro, é o tempo de você olhar a mulher lá fora, pô, bonitinha, você sente prazer. O jovem, ele é doido por sexo. Ele é doido por sexo. É dar uma frase de aprendizado. De aprendizado. É como a gente falou, você tem que aprender várias coisas sobre sexo. A dar valor sobre isso, a valorar a tua mulher, a tua companheira. Você não pode fazer sexo com a mulher como se fosse um objeto. é meter dentro, gozou, passou um minutinho, vira pro lado e deixa a mulher sozinha. Isso não existe. 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 Tanto é que está acontecendo direto aí. Pois é. Agora, que estou falando que não existe, né? É uma relação com respeito com a mulher. Entendi. Você tem que saber tocar a mulher, aonde tocar a mulher, conversar, ter uma relação aberta com a mulher, bate papo com ela, tá? Se a mulher quer sentir prazer, coloque a mulher por cima de você. É mais rápido que uma mulher sentir prazer. Está entendendo? Coloque a mulher por cima de você, sentada em cima de você. A mulher vai comandar um pouco mais. A mulher sabe o que ela tem. A mulher sabe o movimento e sabe ela conhece a sua parte íntima que você tem que tocar nela. Conversa com ela se você não sabe. Ela vai lhe ensinar, ela vai falar pra você. Você não pode é chegar. Eu só quero sentir o prazer. Eu vou lá, eu vou usar minha mulher, eu vou meter dentro, vou tirar, vou sair fora. Você quer ter o direito de sentir o teu prazer. Mas você não está nem aí por direito da tua companheira. Que porra de macho é esse, cara? Que merda de homem é esse? Ô, Mago, deixa eu contar a dica do índio, deixa eu contar a dica do índio, a dica do índio. Só pra eu ir embora, não estou podendo falar essas besteiras aqui, que as crianças estão com medo. Bora falar aqui, rapaz, aqui à vontade. Não, mas eu tenho que... A dica do índio eu achei o maior barato. Eu era professor, isso é história real, tá? Isso é real. Então, se segura na cadeira. Tudo que está aí se segura na cadeira. Segura. A gente, eu trabalhava no Vicentina Goulart. Tinha um professor lá que trabalhava com antropologia. O cara era professor. E aí, ele estava ele estava contando pra mim ele estava contando pra mim que ele trabalhou há muito tempo na última tribo indígena em processo de civilização. Entre aspas, tá? Civilização entre aspas. Aí, ele foi trabalhar lá e ficou como antropólogo. Ficou como antropólogo lá. E, pô, aí começou, né, contar as coisas que os índios faziam, que o índio era uma tribo muito, considerada uma tribo muito primitiva ainda, que foi recém-descoberta ainda falavam a língua deles. Tavam, tinham vários processos de aculturamento, que era o lance de dar encaixaça pro índio. eles pegavam pasta de dente, jogavam dentro da Coca-Cola com cachaça e bebiam e tornavam tudo. Já veio só, porque eu não conheci o álcool, foi conhecer e ficou... Esse tipo de coisa que acontece, evangelização. Falou que teve prostituição perto. E aí, eles iam lá como o índio, geralmente, né, aquele lance, não tem o... É o cara, com dois segundos, pá, 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 ele ejaculou, foi embora, não tem respeito à mulher, não é assim que funciona. Negócio de sexo oral e beijo, é celibatário involuntário, o Russell. Celibatário involuntário. Ele não escolheu ser assim, ele se sente feio, se... Mas, enfim, escuta a dica do índio. Aí, esse meu amigo trabalhou lá por anos, como antropólogo. E aí, ele falou que tinha saído de férias e trouxe a namorada. Trouxe a namorada lá na tribo e ficou com ela, tal, ali na tribo, vendo os índios, tal, conheceu, pá, pá, pá. Aí, chegou um... Chegou um índio e falou assim pra ele, o branco, por que que vocês brancos, por que que vocês brancos, você... a mulher de vocês fica com vocês? Por que que vocês ficam de mão dada com a mulher e por que que elas te abraçam? Por que que elas te abraçam? A minha mulher não faz isso. A minha mulher não faz. Eu quero ficar com ela, ela nunca tá comigo. Ela quer ficar com as amigas, ela não fica... Fica lá com as outras indígenas, ela não fica comigo. Por que que... O que que vocês fazem pra mulher ficar com vocês? Aí, ele falou assim... Cara, mas é muito sacana também. Eu não posso nem falar o nome, eu nem sei se isso dá punição. Mas eu tenho que contestar. Bora, fala aí, rapaz. Aí o cara falou assim... Fala. Fala que já falei um bocado de nome hoje. Fala essa porra aí logo. Eu vou te ensinar. Você tem que fazer o sexo oral na mulher. Explicou pra ele o que que é o critório. Aí falou que o índio falou assim... Tá, maluco! Ali sai xixi! Sai xixi dali? Não, não vou não, não. Sai xixi? Não vou não. Branco é porra. Você não é muito porra. Aí ele falou assim... Nossa, sacana, mãe. Ele é mó filho da porra. Aí ele falou assim... Não, porra. O xixi sai embaixo. Então, ó... Eu tô te dando a dica. É assim... É por isso que a minha namorada... Onde eu vou, ela tá comigo. Onde eu vou, ela tá colada. Você não tá vendo? Aí ele ficou... Não, você não vai fazer, não. Aí ele foi embora. Ele foi curtir o resto das férias. Quinze dias fora. Aí ele voltou. Ele voltou e esqueceu. Ele esqueceu da parada. Da merda que ele falou lá pro índio. Aí o índio... Aí quando ele chegou... O índio veio nas costas dele. Aí é branco! Aí é branco! Funcionou! Funcionou! Funcionou, branco! Funcionou! Falou que ele contara, velho. Ele contara... Me jogue aí, cara. Me jogue aí. Que engraçado. Então, pô, a dica do índio... Funciona, cara. Pois, a Edmé perguntou aqui se... Será que... No caso dos MGTOWS, a timidez? Rapaz, se fosse timidez, tá lascado. Não, eu acho que sim. Eu acho que é também. Eu acho que é também. O MGTOW tem tudo aí. Tem tudo misturado. Eu acho que é uma falha nossa. A gente tá zoando aqui, mas é uma falha da sociedade. É uma falha que... Eu acho que é uma falha da sociedade. Não é natural isso, que isso esteja acontecendo e a gente só zoando também. É preciso de ver o que tá acontecendo de errado. Tem que ver o que tá acontecendo de errado com esses jovens. A gente vive numa sociedade que só valoriza o dinheiro, cara. Só valoriza o individualismo. A gente precisa de ver esse tipo de coisa. Valorização do... A gente tá num mundo errado, cara. Tá vivendo um mundo errado. Essa é a verdade. Isso é uma patologia clínica ou social. A gente tem que ver. Aqui, Margo, obrigado pelo espaço. Eu vim aqui só falar bobeira. Não vai agora não, Margo. Acalma, acalma, calma aí. Calma aí. Só dá um pitaco aqui, sou bem. Me dá timidez. Meu amigo, você é novo. Você tá com receio de ter contato com a meninazinha que você gosta. Por timidez. Timidez só faz atrapalhar a vida da gente. Vergonha, mesma coisa. Você tá de fazer. O mundo de hoje, como disse o Henrique, é o mundo que se dá valor ao dinheiro. O tempo é curto. Pessoas querem ganhar dinheiro. Só pensa em dinheiro. Não dão valor ao ambiente familiar, ao ambiente social, às relações sociais. Tudo aqui, colocado no pedestal, o individualismo. Tudo. É eu e mais ninguém. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ter meu carro. Eu quero ter minha casa. Eu quero ser bem sucedido. Que a mulher pra lá te se lasse pra lá. Quando eu estiver bem aqui, talvez eu pense em namorar ou talvez eu pense em ter uma família. Você é criado numa família dessa, você é vítima, meu amigo. Isso faz mal. Você é vítima desse modo de pensar. É, você é vítima desse modo de pensar. A timidez só vai acabar se você tiver apoio. Peça apoio ao teu colega do lado. A uma pessoa mais experiente. Se você nunca teve com uma mulher ainda, peça pra um tio seu, um amigo mais velho. Leva a você. Palavras bem baixas aqui. Leva você a um puteiro. Muito menino novo é assim, pô. Eu fui no puteiro quando eu tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade, eu fui no puteiro com um cara que tinha 20 anos de idade. Não, mas aí eu sou a favor dessa parada de menores. A Andréia Rocha, que ela colocou aqui, que ela é demisexual. Daí você já vê. Cara, homem hétero, homem hétero, não tem problema no relacionamento. Na boa. Não tem problema. É assim, as mulheres não são tão... Ah, eu sou tímido. Cara, as mulheres não são tão exigentes. Eu acho isso. As mulheres sofrem. Os homens são mais exigentes. Mas as mulheres não são muito exigentes, cara. Na boa. Eu sou prova viva disso. Basta ser hétero, cara. Assim, na boa. Homem hétero, não tem problema. Homem hétero, não tem problema de relacionamento. Porque é peça rara no mercado. Na boa. Tu não precisa fazer, usar peruca. Tu não precisa botar cílio. Tu não tem que pintar unha. Tu não tem que... Meu irmão, tu pode ser barrigudo. Tu pode ser careca. Que tem mulher. A deriva. É impressionante. Então, esse papo de timidez, não cola. Não cola. Homem hétero, basta ser hétero que você vai... Agora, meu irmão. A galera que é LGBT. Meu irmão, o cara tem que ter barriga tanquinho. Tem que botar... Tem que vir pra academia. Tem que fazer um monte de parada. Tem que ficar todo sarado. A gente não, cara. Basta ser homem. Na boa. As mulheres não são exigentes. Não são. Meus amigos estão tudo bagulhão aí. Tudo tem esposa. Tudo tem... Enfim. Não tem essa parada de timidez. Mas timidez não leva a nada, meu amigo. Não leva a nada. Crie seu grupinho. Saia. Vá pra uma festa. Crie um ambiente social pra você. Ninguém é feliz sozinho. Tinder, pô. Tinder? Ninguém, meu irmão. Ninguém. Ninguém. Se tivesse Tinder na minha época, eu tava com AIDS. Ainda bem que eu não tinha essa porra. Imagina. E na nossa época, meu irmão. Que era aquela dificuldade toda. Enlouqueceu o mago, olha. Enlouqueceu, não, rapaz. É que... Um mago a mulher, pô. Um mago a mulher, pô. Pra você ver. Cara, homem é hétero. Baixa esse hétero. Na boa. Você pode perguntar a qualquer mulher aí. Uns cabra... Vocês aí, mulherada que tá na live. As amigas de vocês. Tem vocês mesmo. Você mesmo que tá na live. Você mesmo que tá me assistindo. Teu marido tá acabado. Fala a verdade. Só puxo, né? Vocês não ligam pra essa porra. Vocês não ligam pra isso. Então não tem o motivo do cara... Ah, eu sou tímido porque, pô, eu tenho vergonha. Aí você fica, pô. Enfim. O amor, rapaz. O amor é sério. Quando você gosta da pessoa. Tem complexidade com teu parceiro ou tua parceira. Você vai gostar do cara. Independentemente se tá gordo, se tá feio, se tá careca, se tá magrinho, se tá esquelético. Não interessa. Você vai gostar. Tem mulher pra todos os gostos. Como também tem homem pra todos os gostos. Depende da gente criar essa mentalidade social. Hoje em dia, quem que o mundo preconiza? O individualismo. Todo mundo só pensa em si. Ninguém pensa no próximo. Ninguém pensa em criar uma criança do teu lado aqui. Ninguém pensa nisso. Porque as pessoas não querem ter responsabilidade hoje em dia. Ninguém quer ter responsabilidade para com o outro. E casamento é responsabilidade. Casamento é união. É cumplicidade de interesses. Casamento é isso. Como uma pessoa via de não ter responsabilidade, já é outro mundo mesmo. No caso, não foi a melhor coisa que eu tive. A minha mulher me deu, a minha família me deu uns dois filhos. Me deu a vida que eu tenho hoje. E tudo que eu tenho hoje, eu fui construir com ela. Agora, você tem que procurar a pessoa, primeiro, pelo sexo. E segundo, por ser uma pessoa que eu quero construir com você. Ela tem que construir com você. Ela tem que ser uma pessoa que tenha somando. Você também tem que ver se você não é o limão podre. Mas você tem que arrumar uma pessoa que tenha somando. Tipo, pô, vamos construir as coisas juntos. E o principal problema do casamento é o financeiro. Por quê? Porque, geralmente, as pessoas são individualizadas. Geralmente, a maioria das vezes, o homem ganha dinheiro, a mulher ganha dinheiro e só usa o dinheiro dela. O dinheiro dele, ele usa para outras coisas, como, sei lá, investir no carro, fazer alguma outra besteira. E não usa o dele, só usa o dela. Cão Oliveira. Cão Oliveira, você teve traumas pra caraca na vida. Tem que investir mais vezes.